Diretamente de Nilópolis Enquanto houver esperança O céu é o limite A na beija-flor Dá um show bateria O amor iria acabar na beija-flor Nada ao lado com o Tony Derramando muito amor Estaciado na pente, feliz da vida E que babaca é esse? É a folia da bebida O amor iria acabar na beija-flor Nada ao lado com o Tony Derramando muito amor Estaciado na pente, feliz da vida E que babaca é esse? É a folia da bebida Sensacional Sensacional O desafio com a nossa lista no ar Através dos tempos O homem busca se comunicar Com a revolução Entre a sintonia da informação É o único sonho O original Em harmonia Com a linguagem universal Com a liderança Os beijos dos abelos E só vou ter não florecer Como um torreio mensageiro de valor Eu vou soltar fumaça e bater Não vou Surgiu na China o papel Foi genial E o tempo sagrado Outra de final Como um torreio mensageiro de valor Eu vou soltar fumaça e bater Não vou Surgiu na China o papel Foi genial E o tempo sagrado Outra de final E o tempo sagrado Fez que a janela da conquista Se abriu O telefone A imprensa A semente Então foi O tempo É a moça Uma intervenção Internet É a moça É o tempo 时 Pode falar gregos E quando E hoje Cúpiokami Na magia Ouvindo nossa barulera O rádio iluminado Esses grandes Três Foi Nós Uma estrela Livrar E a certeza Que surgir Brilhando nessa Passarela Atração Olha o meu Brasil Eu vou Vô Vô Torrinha Que a balassa Vô brauchen Tá No É amando muito amor, estaciado na TV Feliz da Vida E que babado é esse, é a boninha na minha vida Cocorilha que é a barna meia flor, lá do lado Cocorilha é amando muito amor, estaciado na TV Feliz da Vida E que babado é esse, é a boninha na minha vida Sensacional, sensacional O desafio foi a sábios pra voar Através dos tempos, o homem busca se comunicar Com a evolução, sempre em sinfonia com a informação É o rio do sonho, o original em harmonia Com a linguagem universal Com a liderança dos deuses do saber Como o rei, como o rei, o mensageiro de valor Eu vou soltar fumaça e bater calor Eu também, eu também Surgiu na China, o papel foi genial E o rei, o sagrado, obra de vida Como o rei, o mensageiro de valor Eu vou soltar fumaça e bater calor Surgiu na China, o papel foi genial E o rei, o sagrado, obra de vida Desde a janela, o bicho se abriu O telefone, a imprensa, a semente é tão curio E o vento, o moderno, o rádio de televisão Internet, o divino, a história, o rapaz E o rei, o peito, o cabelo da matia O vindo, o vindo, o canonical, a parceria O castro de nada, com grandes emoções Mas o misturar de grandeza de surgir Pelando dessa passarela A atração do Eucar Dias Vou colorir e me acabar na mesa cor, lá do lado do contone, derramando muito amor Estaciado na TV, feliz amiga, vim de paparê, se é a folia na mesa Vou colorir e me acabar na mesa cor, lá do lado do contone, derramando muito amor Estaciado na TV, feliz amiga, vim de paparê, se é a folia na mesa Vou colorir e me acabar na mesa cor, lá do lado do contone, derramando muito amor Estaciado na TV, feliz amiga, vim de paparê, se é a folia na mesa Vou colorir e me acabar na mesa cor, lá do lado do contone, derramando muito amor Estaciado na TV, feliz amiga, vim de paparê, se é a folia na mesa Valeu! Beija-flor! Beijo!